Eu já mostrei aqui no canal formas de você recuperar seu Linux. Mostrei o modo de segurança do Linux, que você consegue recuperar seu Linux quando ele apresenta alguma falha na inicialização. Mas hoje eu vou mostrar um truquezinho, uma pequena forma de você recuperar seu Linux. Esqueceu a senha do Linux? Esqueceu a senha de root? Esqueceu a senha de algum usuário? Alterou algum arquivo que não devia? Instalou um driver de vídeo e agora o sistema não sobe mais? Vou te mostrar um truque para você recuperar seu Linux agora, sem precisar formatar, sem precisar reinstalar o sistema. Vamos nessa? Eu sou o Vander da Aventura, você já está inscrito no canal, porque aqui é o DropStack, com dicas de aplicativos, reviews de distribuições e muito mais. Toda semana tem vídeo no canal, então já se inscreve no canal. É de graça, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo. Se inscreve no canal e vamos para o vídeo! Antes de começar, deixa eu dar uma dica para vocês. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, links para alguns livros, livros para você que é iniciante em Linux, para você que já conhece um pouquinho de Linux, livros bem legais, livros e-books e livros físicos, para você já começar leituras indispensáveis. Livros que eu já li, livros que eu conheço e que eu sei que são indispensáveis se você está iniciando no Linux. E vou deixar aqui também um link, se você está interessado em comprar um computador já com Linux, um computador bom, que eu uso aqui em casa, que eu rodo todas as distribuições de Linux que eu instalo aqui no canal, eu vou deixar um link com esse computador com o melhor preço na Amazon. Então eu vou deixar esse link na descrição para você. É só clicar lá, além de você ajudar o nosso canal, aprende mais de Linux, aqui, clicando nos links aqui embaixo e adquirindo esses produtos. O objetivo de eu fazer esse vídeo, pessoal, veio de algumas dúvidas lá no nosso grupo do Telegram, onde um integrante do grupo perdeu a senha, esqueceu a senha do usuário normal e também do usuário root. E agora, o que fazer? Só formatando o sistema? Tem uma forma que dá para a gente corrigir isso, tá? Mas esse comando é muito mais, essa forma aqui que eu vou mostrar para vocês, permite que você corrija os mais diversos problemas, né? Como eu falei no início, se você instala um driver de uma placa de vídeo, agora o sistema não dá mais vídeo, fica só na tela preta, se você mexeu em alguma partição, se você mexeu lá no FSTAB, algum arquivo de configuração errado, você vai conseguir corrigir o seu erro com essa dica que eu vou dar hoje. Sem mais delongas, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, já que eu falei de senha, né? E já que o objetivo inicial do vídeo foi esse, eu vou mostrar aqui os dois arquivos responsáveis por armazenar senhas no Linux. Só por curiosidade mesmo, só para você conhecer. Eu vou abrir aqui o terminal, o texto que eu tenho na máquina, né? Aqui eu estou usando o XFCE, então eu vou escolher o mousepad, mas você pode escolher o nano, o gedit, qualquer editor de texto, então é sudo mousepad, barra etc, barra pa sswd. Olha aí, já abriu, esse é o arquivo, tá? Que cuida das senhas do sistema. Então você tem aqui todos os usuários do sistema, tá? A maioria não se loga, tá? O que está ali, ó, USB no login, é porque ele não se loga no sistema. E aqui está o meu usuário, ó, Vandertal, né? As minhas permissões, o meu bash padrão, né? Está tudo aqui, ó. Isso é só uma curiosidade, tá? Então é só para você saber que é esse arquivo de configuração que cuida das suas senhas. Existe um outro arquivo que também cuida de senhas. Fica na mesma pasta, né? Na pasta etc, a pasta etc é a pasta de configuração, podemos dizer assim, do Linux, né? É onde fica todos os arquivos de configuração do Linux, ou pelo menos a maioria deles. Então eu vou lá, dá um sudo mousepad de novo, barra etc, barra shutdown. E aí, você tem esse outro arquivinho. Esse arquivo, ele já cuida das senhas criptografadas e de senha de SSH, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o meu usuário, ele está com essa senha, que obviamente está criptografada aqui nesse arquivo de texto, né? Por isso que ela está gigante desse jeito, ok? Mas isso aqui foi só uma curiosidade mesmo. Mas vamos lá, vamos para a parte prática aqui. Então vamos imaginar que você esqueceu sua senha de usuário comum, sua senha de root, ok? Provavelmente, se aconteceu isso com você, você não está logado no sistema, né? Você não está aqui com a área de trabalho aberta, porque você esqueceu o seu usuário, né? Senão você poderia trocar por aqui mesmo, pela tela gráfica, lá em usuários, né? No painel de controle do Linux, da sua distribuição e trocar por lá. Mas se você realmente não consegue se logar no sistema, porque você esqueceu a senha, a gente vai fazer o seguinte, vamos reiniciar o sistema aqui, eu estou no VirtualBox, tá, pessoal? O sistema, vamos reiniciar o Linux. Assim que ele reiniciar, pessoal, você vai apertar o ESC, vai apertando o ESC, para aparecer a tela do GRUB, aperta o ESC aí, vai apertando o ESC assim que ele reiniciar, e aí apareceu a tela do GRUB. Nessa tela, o que você vai fazer? Você vai apertar a tecla E do teclado, tá? Olha aí, apertei a tecla E, apareceu essas linhas aqui. Eu sei que isso aqui pode causar um certo receio em muita gente, mas assim, basta eu ir com as setinhas do teclado, aonde eu encontrar a linha com o início escrito Linux aqui, tá vendo onde eu estou aqui? Linux. E eu vou fazer o seguinte, tá vendo onde está escrito RO? Eu coloco o W, tá? Coloco o RW, de leitura e escrita. E aqui eu vou tirar tudo isso aqui, toda essa outra linha, vou deixar só até o RW, dou um espaço aqui, RW, espaço, e vou digitar init igual barra bin barra bash B-A-S-H Tá? Se você não entendeu o vídeo, pessoal, volta o vídeo, vê de novo, tá? Tem que ser exatamente do jeito que está aqui. E agora, pessoal, deixei do jeito que está aqui, eu vou simplesmente fazer o que está escrito ali aqui embaixo, ó. Pressione CTRL, mais o X, ou F10, para iniciar. Então, eu vou dar um CTRL, mais o X, segura o CTRL, e aperta o X, ou o F10, a tecla F10, o teclado, para iniciar, para dar boot. Qualquer uma das duas teclas funciona. CTRL, mais X, ou F10. Olha aí, ele está iniciando, você viu que ele já não está mais com aquela telinha do, do Shubuntu, né? Ele está com essa tela de texto, e já iniciou aqui, no terminal. Perceba que, aqui eu já estou em modo root, tá? Eu estou como super usuário aqui, então, eu tenho, livre acesso ao sistema, eu posso fazer o que eu quiser. E aqui, pessoal, eu esqueci a senha do meu usuário, é só eu trocar. Como é que eu faço para trocar? Como eu estou como root já, é só eu digitar, P-A-S-S-W-D, o nome do meu usuário, então, aqui, o nome do meu usuário é Wander. Dou um Enter, ele vai me pedir uma nova senha, eu digito a senha, não vai aparecer, tá? A senha no terminal. Redigito a mesma senha, Confirmo a senha, não vai aparecer de novo, dou um Enter. Olha lá, password atualizado com sucesso. Beleza, tá feito. A senha do meu usuário Wander está atualizada, está trocada. Olha aí, de novo, eu entrei aqui, nesse arquivo de texto, pelo Nano, tá aí, meu usuário Wander está aqui, né? Se eu tiver uma dúvida, qual é o nome do meu usuário, eu posso abrir esse arquivo aqui, pelo Nano, e ver qual é o nome do usuário que está no sistema. No meu caso aqui, o Wander, é o usuário que se loga, né? Agora, é só eu reiniciar o sistema, ou iniciar ele já daqui. Para eu iniciar ele daqui, eu vou digitar o comando, exec, barra, sbin, barra, init, e ele começa a inicialização do sistema. Olha aí, está iniciando normalmente o sistema. Olha aqui, aí é só eu confirmar aqui, se ele trocou realmente a senha. Eu vou colocar a minha senha nova, pronto, iniciou o sistema, realmente ele trocou a senha do usuário Wander. está feito. Está feito. Ok? Agora, agora, vamos imaginar que você fez alguma alteração em algum arquivo do sistema, e por essa modificação, o sistema parou de iniciar. Para eu simular esse erro, eu vou editar o arquivo fstab, que é o arquivo que gerencia as partições do meu sistema, do meu Linux. Eu vou modificar ele aqui, intencionalmente, para o Linux apresentar erros na inicialização. Para eu simular esse erro, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o terminal aqui, e vou digitar sudo mousepad, barra, etc, barra, fstab. Esse é o arquivo que cuida das partições do Linux, das partições de boot, de todas as partições que existem no seu Linux. Então, vamos abrir ele aqui. Eu digitei a minha senha antiga, vou digitar a senha nova que eu coloquei, vamos lá. Olha aí, está aí. Então, aqui, esse arquivo, ele cuida das partições do Linux. Então, ele está dizendo aqui, está vendo que eu tenho uma partição ext4, que é a minha partição raiz, que é que tem essa barrinha. E ele está dizendo, esse número aqui, essa sequência de números U, U e D, é o meu HD. Eu vou retirar um número aqui. Tenho 5 aqui, eu vou tirar esse 5 e vou deixar só 1. Ok? A partir desse momento, pessoal, quando eu reiniciar, ele vai me apresentar vários erros no sistema. Ele vai tentar encontrar o meu HD, e vai começar a dar vários erros. Ok? E ele pode, até mesmo, não iniciar. Então, eu estou simulando esse erro, ok? É só uma simulação para você ver, para a gente rever passo a passo, para a gente restaurar o sistema. Então, vamos reiniciar ele aqui. O Linux está tentando iniciar. Perceba que ele já começa a dar vários erros. Porque ele não está conseguindo encontrar a identificação da minha partição. Olha aí, vários erros aqui, falha, falha, porque eu na verdade alterei aquele arquivo para ele apresentar esses erros. Vamos imaginar que você está em um erro parecido. Eu preciso alterar lá. O que eu fiz? Eu tirei o 5. Eu vou precisar entrar naquele mesmo arquivo que eu alterei, que eu mudei, e voltar a configuração padrão. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai reiniciar ele aqui, a gente vai desligar o Linux. Viu que ele deu vários erros aqui? Ele não vai nem subir aqui. E agora eu vou dar um ESC aqui, vou dando um ESC. Apareceu a telinha do GRUB? Aperto a tecla E. Apareceu aquele monte de letras de novo. Vou lá na linha onde está o Linux. Olha aí, a telinha onde está o Linux. Vou remover novamente a parte final da linha. Trocar aqui o O pelo W. leitura e escrita, read and write. Retiro, removo essa linha toda. Coloco lá de novo. init igual barra pin barra bash e dou um Ctrl X ou F10 para ele iniciar. Ctrl X ou F10, não dá Enter. Ctrl X ou F10. E aí, ele vai iniciar. Já iniciou em modo texto. Qual é o arquivo que eu alterei, pessoal? O FSTAB. Então, eu vou lá nele. Vamos lá, digitar aqui. Nano, que é o nosso editor de texto em modo texto. Nano barra etc barra FSTAB. E olha aí, está o Nano aqui. Qual foi a linha que eu alterei? Eu alterei a linha aqui do barra, da minha partição raiz, do EXT4 aqui. E eu tirei o 5. E eu vou colocar o 5 novamente. Coloco o 5 novamente. Salvo o arquivo. Para salvar o arquivo aqui no Nano é Ctrl O. E dou um Ctrl X para sair. Aperto o Ctrl e o X. Ctrl O para salvar. E vamos tentar iniciar o Linux de novo. Olha aí, parou os erros. E ele já está iniciando para mim. Então pessoal, esse comando pode salvar o seu Linux. Então se você instalou uma placa de vídeo Ah, eu dei lá um apt install nvidia driver né um driver da placa de vídeo e agora ele não está subindo. Então eu venho aqui faço essa dica esse truque esse truque e um apt remove no driver da placa de vídeo e o sistema sobe novamente. Então se você instalou um programa que não era para instalar que corrompeu o sistema que não está dando mais boot se você suspeita que você fez alguma coisa errada e ele parou de iniciar esse comando ele vai te ajudar. Dica bem legal essa dica pode salvar o seu Linux no seu dia a dia. Então compartilhe esse vídeo com os amigos. Deixa eu dar uma dica rapidinha para os iniciantes de Linux. Eu estou deixando na descrição dos vídeos alguns livros e-books livros físicos mesmo de Linux para iniciante em Linux em promoção na Amazon. São livros muito legais que eu recomendo que você leia se você está iniciando em Linux se você está iniciando a faculdade e vai mexer com Linux adquira esses livros aqui pelo link da descrição. são leituras essenciais para você que gosta de Linux. Se você está afim de comprar um computador com Linux eu vou deixar um link aqui um computador bem legal um computador que não vai te deixar na mão que já vem com Linux instalado além de você ajudar o canal acessando e comprando por esses links você vai adquirir produtos de excelente qualidade produtos nacionais no Brasil para você iniciar no mundo Linux. Obrigado por assistir mais esse vídeo e até a próxima!